Para incentivar a prática de penas alternativas no Brasil, o governo federal repassou aos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás e Paraíba no ano passado R$ 7,2 milhões para estruturar as centrais integradas de alternativas penais e centros de monitoração eletrônica para acompanhar cerca de mil presos simultaneamente. Esse ano, outros estados vão receber outros R$ 7 milhões para ações similares.